Por que que você saiu da Sony? Você me perguntou, né? Sim. É legal. Eu participei de uma reunião... Cara, eu acabei de 97, eu acho, 98... Ó, se eu não sei ficar longe, o Renato vai te matar depois. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Desculpa, Renatinho. É, encostei ali. Eu participei de uma reunião na Sony, lá em Nova York, juntaram lideranças das cinco majors numa reunião, e nessa reunião o debate era esse negócio de Napster, né? Ah, tu pegou o início do pânico. Não, peguei. Participei de uma reunião se falando disso. Não, isso aqui não tem a menor condição. Isso aqui é o negócio digital e tal. Não, vamos entrar com uma ação contra esse Napster. Poucos executivos, aí volta um pouco da minha cabeça, né? Contra a mão, disrupção, etc. Eu falei, não, mas peraí, gente. E a maioria querendo enfiar o pé, não, vamos foder com esse Napster, destruir o Napster. Como se fosse possível, né? Terminar com o Napster naquele momento. Não, não é, naquele momento. A internet tava pintando, enfim. Falei, mas gente, deixa eu entender uma coisa aqui. Se eu tenho uma forma... Porque até então, Clemente, pra eu fazer uma música chegar na casa do Clemente, eu precisava de um suporte físico, concorda? Sim. Podia ser LP, podia ser cassete, podia ser... Logística, estoque, né? Mas no fundo eu não vendia LP. Eu vendia música. Mas o jeito que eu tinha pra música chegar na casa do Clemente era gravar aquela música naquele suporte sonoro, e aí aquilo chegava na casa do Clemente. Aí num dado momento a gente sabe, né? Que música não precisava mais ter um suporte físico, que havia o formato digital, né? Não havia um elemento mecânico mais, porque até então era tudo mecânico, inclusive o CD, né? O CD, pra você ouvir a música, ele tem que entrar num device que fica rodando aí o feixe de laser, e aí ele lê. Mas tem uma coisa mecânica rodando. No mundo digital isso não existe mais. Bom, aí eu virei nessa reunião e falei, mas gente, assim, tem uma oportunidade aqui da gente não precisar vender um suporte físico. Isso tem um ganho imenso pra indústria, porque eu não vendo CD, eu vendo música. Então, se eu não preciso mais de suporte físico, o que que eu ganho? Eu ganho que eu não preciso mais de fábrica. Eu ganho que eu não preciso mais de distribuição. Eu ganho que eu ganho contato direto com o consumidor. Eu ganho que eu começo a entender a cabeça do Clemente e de que maneira eu posso melhorar a experiência dele, oferecer coisas adicionais a ele. Então, assim, é um ganho imenso. É claro que a gente não vai simplesmente deixar de fazer o CD e operar isso. Mas vamos nós, enquanto indústria, começar a operar isso. O que, Clemente? Imagina. Era eu e mais alguns, mas a turma... Não, ação contra a Népster, ação contra o Népster. E a Associação das Gravadoras entrou contra o Népster e fechou o Népster, né? Só que aquela célula se quebrou... Mas aí, né? Não, mas aí daqui a pouco veio lá MWire, Casar, imagina. E aí, eis que, eu não sei exatamente a data, eis que que uma empresa chamada Apple lança um negócio chamado iTunes. Coisa que a indústria da música, Clemente, deveria ter feito em 97. Eis que uma companhia chamada Apple lança um negócio chamado iPod. iPod, né? Tem muita gente hoje que tem 10, 15 anos que a gente sabe o que é iPod. É verdade, é uma coisa velha. É, foi pior. É tipo, você é tão velho, talvez hoje a iPod é mais velha que vinil. Se duvidenta, voltou. Porque vinil voltou. É, ainda tem esse paradoxo. Bom, pra quem não sabe, era uma parada tipo isso, né? Neguinho não sabe, imagina. Se você comprava a música no iTunes e ouvia no teu device, que era coloridinho. É, tinha um cabo, tinha um cabo. Não, era uma onda. Eu tive iPod direto. Bom, e a Apple foi quem fez isso tudo. Quando não é verdade, Clemente, a indústria da música, 97, 98... Deveria ter feito isso. Meu irmão... Eu não sei como que a indústria não fez o seu próprio Spotify, né? Na realidade, de novo, né? Mas de novo, aí vamos lá. Aquela reunião, eu considero, na minha trajetória, uma espécie de marco zero. Aquilo me marcou muito, porque eu falei, porra, mas agora eu tô num lugar que ninguém tava ficando agarrado a isso. E eu não tava ali, ah, gênio, porra nenhuma. Mas eu vi que havia uma oportunidade tão simples quanto isso, Clemente. Eu nada de genial nessa história aqui. Eu vi que havia uma oportunidade e a gente ia continuar vendendo CD, mas vamos começar a transacionar isso aqui também, vamos ver como é que fica isso aqui. Vamos devagarinho, vamos vendo. Não. Os gravadores nem olharam pra isso, detonaram o que havia e continuaram na pilha de vender CD. Você lembra do dia que saiu o iTunes? Não, não lembro. Não sei. Porque isso deve ter sido uma bomba atômica, né? Não, não lembro. Na indústria, né? Não lembro, não lembro. Eu acho que eu nem tava mais, eu acho que eu... De quando é o iTunes? 2000 e... Eu também não sei. Eu não sei, cara. Depois era legal até a gente pesquisar pra olhar. Mas acho que já é século XXI, já é virada. As convenções mais icônicas da Apple, né? Nossa! Ele mostra aquele aparelhinho... Nossa! Mas, Clemente, eu participei de uma convenção da Sony, deixa eu te contar isso, eu participei de uma convenção da Sony em 1996, aonde o japonês chegou e apresentou... Aqui dentro tem duas músicas, aí eles distribuíram uma caneta que tinha um fonezinho, e a gente, pela primeira vez, eu, pela primeira vez, ouvi música num formato digital sem a necessidade de um device mecânico. A tecnologia havia. Imagina, Sony era sinônimo de alta tecnologia, era Sony Music. Pra ter um device que coubesse música dentro, era mole. Mole! Só que é visão, só que é olhar. o que é olhar? E aí, o que é olhar? E aí,